Olá, amigos! Hoje, como eu já falei da exposição da moda italiana, que está acontecendo no Tomiottaki, que aqui são os dois colecionadores que vieram hoje, que estavam montando lá, que aliás ficou muito bonito, que vão falar conosco, Enrico Quinto e Paolo Tinarelli. E a coleção fica onde, a coleção de moda? Aqui você, Itália Glamour, que vocês têm, são todos os vestidos? Isso daqui são parte dos vestidos, não são todos. Não, não são todos esses, são 400, aquele que vamos apresentar, são 50, não? Sim, sim. Quantos vestidos vocês trouxeram? 45? 50, vão ser uns 50 vestidos lá no Tomiottaki. Alguns deles não são aqui no livro, porque foram comprados depois. Sim, porque todos os dias compramos. Vocês vão comprando de quê? De pessoas que têm? Também. Por exemplo, eu tenho vestido do dedo... Pô, é lê-lau também, lê-lau também. Também pode ser em brechou, em um lugar mais modesto. E essa exposição foi para onde? Na primeira fui na Itália, na Academia de França, que se chamava Cento Anos de Moda... Era um siglo de moda. Um siglo de moda. Cento anos de moda. Sim, era na Academia de França, eram cento anos de moda internacionais. E essa é a primeira que fizemos em Roma. Depois fizemos muitos outros, também na Espanha, por exemplo, em Madrid. Mas nós temos um acervo de seis mil peças, uma coisa enorme. Muito mais. Agora eu já compro... é quase sete mil agora. Mas vocês fazem só moda, não? Vocês fazem outras coleções também? A gente coleciona cerâmica e pintura, como todo mundo, eu acho. Como todo mundo... Sim, somente para... Não, não. O tamanho assim grande como aquele da moda, a nossa coleção, acho que deve ser uma das... É um museu. A coleção é um verdadeiro museu. Você pode fazer um museu inteiro com essa coleção que temos? Você pode fazer quase dois museus, eu acho, porque é tão grande. Não, a coisa interessante é que o Tommy Otake nos aceitou, porque eles entendem que a moda também é uma forma de arte. Não tem dúvida, não tem dúvida. Pode ser arte plástico, pode ser uma arte menor, mas é uma forma de arte. Assim, essa parte intelectual da moda tem que desenvolver-la. Eu acho também. É o que a gente está tentando fazer. 50 peças é suficiente para dar um percurso. É um percurso, porque senão vira a ser uma loja, vira a ser um... muito comercial. Vocês acham que a alta moda vai diminuindo, né? Porque hoje em dia é tudo mais... estamos tudo mais casual, tudo. Não é mais aquela coisa... É mais confortável, a gente quer ficar mais confortável, mais elegante, porque pode ser elegante. É elegante também, sim. Não é que seja alta costura. A alta costura, eu acho que nunca vai morrer, mas as pessoas mais usam o que é mais confortável. Também é uma questão de geração. É uma questão de geração. Eu acho que tem uma geração que está chegando e que deseja ser inconfortável, mas ser interessante, ser diferente. E eles são prontos ou porque eles trabalham com isso, porque são pessoal que tem uma visibilidade pública. Eles gostam e precisam dessas coisas. São eles que mandam. Eu acho muito interessante, porque geralmente a gente da minha geração, quando voltamos a falar desse assunto, eles falam, mas quem vestiu os vestidos? Tem vestido da Audrey Hepburn, tem vestido da Alice Taylor? A gente fala, sim, mas querido, você não coloca essas coisas mais. Porque se você pedir ou perguntar para um rapaz de 20 anos quem são elas, eles vão rir. Porque eles acham Lady Gaga velha. E para a gente, Lady Gaga é o máximo, não é? Qual é o futuro vosso? Quais são os projetos? O desenhador da Galicine era um rapaz que virou ser um decorador muito sucedido, que se chama Federico Forquet. O Federico Forquet fica com 80 e pico anos e agora Marela Agnelli, Marellina Junior e Amish Bowles estão fazendo um livro sobre o Federico. E os vestidos são, a maioria, são da gente. Esse é um projeto com Rizzoli interessante. Depois nos chamou o Stephen Jones. Stephen Jones é um millionaire, é um head designer. E o Stephen Jones está curando uma exposição sobre os chapéus de Dior na casa de Granville, em Normandia, do Christian Dior mesmo. Assim, lá também vai ter chapéus da gente que vai ser naquela exposição. Ah, também chapéus? Ah, você tem tudo, né? Ah, temos tudo. Mas esses chapéus são raros porque são chapéus da década de 40. Assim, do início do New Look, eles ficaram... Encantados. Esse agora é o projeto vosso. Isso é um dos projetos que estão acontecendo. Outro está em uma briga nesse momento, tem... Como se chama? Também não lembro porque mistura com vestido do tempo, mas é sobre a silhuete. E tem mais de 40 peças lá também, esse museu interessante. E a próxima vai ser moda e profumo. Vai ser os vestidos da Chanel da década de 20 com o Chanel número 5. Alain 20 com arpegio, é assim mesmo. Tem um projeto grande para fazer uma exposição em Roma, no Museu da Arte Moderna. Sim, mais ligado para arte. Que seria uma ligação de arte e vestidos também. Mas a maioria das vezes... É bacana arte e vestido, né? Sim. Ah, eu adorei. E depois temos um grande projeto que não vamos falar muito, que é um museu particular da moda. Ah, sim, a Roma. Não, no mundo. De onde vamos ver quem apressa mais, vamos fazer exposição, vamos fazer este museu, no país que apressa mais a moda e que dá a sua justa colocação. Mas um museu fixo. Sim. Para acabar com uma última coisa que a gente fez, é porque, por exemplo, na Itália, o Giorgio Armani fez um super lindo museu em Milão. E fizeram um seriado sobre o Made in Italy. E as partes históricas do show são feitas com roupa da gente. E é difícil, muito difícil trabalhar com toda essa turma, não? Porque são todos muito delicados. Não, mas ali no seriado, as coisas que dá para ver, que são da época, são da gente. É tudo da gente. Então eu vou ver o seriado. Eu adoro o seriado. Geralmente não gostaríamos de colocá-lo em pessoas. Nesse caso eram coisas mais modernas e dava para levar. Dá para levar. Então, vocês viram quantas coisas a gente conversou aqui. Adorei falar com vocês. Eu agradeço muito vocês. Obrigado. Então, a exposição está sendo um sucesso. E, amigos, vão ver, tá? Porque vale a pena. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado por nossa gente. Obrigado. 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 Obrigado.